Olá, turminha! Estamos aqui mais uma vez. E vocês, como vocês estão? Está tudo bem por aí? Hoje nós iremos trabalhar matemática. A gente vai fazer uma revisão de todo o conteúdo. Nós já vimos no volume 3, né? Porque as avaliações estão chegando e é preciso fazer essa revisão. Então vamos lá. Mas antes a gente vai orar, tá bom? Vamos lá. Fechem os olhos e vamos lá. Orar? Falar com o nosso bom Deus. Papai do Céu, te agradecemos por tudo. Pelo nosso alimento, pelo nosso vestido, pelo nosso calçado, pela casinha que nos abriu, do sol e da chuva, pela vida da nossa mamãe, do nosso papai, por todas as coisas boas, por todas as bênçãos derramadas sobre nós todos os dias. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e Te pedimos que fiquem conosco, nos protegendo da maldade desse mundo. É o que eu Te peço. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós iremos trabalhar matemática. Tem aqui uma operação aqui. Agora eu pergunto para vocês. Alguém sabe me dizer? Claro que eu vou ouvir vocês respondendo, mas aí vocês respondam aí para a mamãe de casa. Qual é o nome desse sinal aqui? Alguém lembra? Seis mais oito. Ele é o sinal de mais. Ele é o símbolo da adição. Se eu tiver seis e ganhar oito, eu vou ficar com quanto? Quanto é seis mais oito? Quatorze. Não é isso? Então, vamos lá. Adição é a operação que consiste em juntar, ganhar, acrescentar, acumular. Por exemplo, tem essa menininha aqui. Ela tem um estogênio com vários lápis. Ela tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito lápis dentro da lata e tem dois em suas mãozinhas. Então, oito mais dois é igual a dez. Se ela colocar esses dois lápis dentro da latinha junto com os oito, oito lápis que já tem, vai ficar quantos lápis dentro da latinha? Dez lápis. Oito lápis na lata mais dois na mão é igual a dez lápis. Então, juntou. Tinha oito. Ela colocou mais oito aqui, mais dois. Então, agora dentro da lata tem dez lápis. Isso aqui é adição. Acrescentou. Aumentou a quantidade de lápis dentro da latinha. Tá? Então, temos aqui vários probleminhas envolvendo a adição. A gente vai ver aqui e eu vou ensinar aqui na luz, tá? Vou colocar aqui. Então, vamos lá. Temos aqui vários passarinhos. Vamos separar? Tem um, dois, três aqui e chegaram um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tinha três passarinhos, chegaram oito. Agora, são quantos passarinhos? E aí? Aumentou ou diminuí? Tinha três, chegaram oito. Então, esses oito aqui se juntaram a esses, né? É só, é adição. Então, juntou. Aumentou a quantidade de passe. Agora, vocês têm que fazer aqui, ó. A operação no modo vertical. Vertical, pessoal, é nesse formato aqui, olha. O livro de vocês aqui está no formato vertical. Eu estou em pé, então, verticalmente. Horizontal, assim, ó. Deitadinho. Esse piscélio está em pé, então ele está no modo vertical. Seu deitado vai ficar na posição horizontal, tá? Então, a gente vai resolver esse probleminha na forma vertical, na forma horizontal. Tá bom? Então, vamos lá. Eram três passarinhos. Ó, três passarinhos. Chegaram... Não tem quantidade aqui, porque a gente não vai resolver. Chegaram quantos mesmo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Chegaram oito passarinhos. E a pergunta é, agora são quantos passarinhos? Esse, esses aqui se juntaram com esses. A gente vai descobrir quantos passarinhos tem agora dentro desse conjunto aqui. Então, na forma vertical, como está no exemplo, a gente vai resolver. Três mais oito. Eu tenho três. E aí, tinha três, chegaram mais oito. Quanto é que dá essa pontinha aí? Faça rapidinho aí, só nos dedinhos. Eu vou colocar o sinal de mais, né? Então, resolvi. Três mais oito é igual a onze. Será que isso é onze? Então, como eu sei que a lição é juntar, eu sei que tinham três, chegaram o oito. Então, eu juntei todos. Agora, eu vou contar todos eles. Essa quantidade aqui com essa quantidade aqui. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze. Tá vendo? Agora, nós iremos resolver na forma horizontal. Como assim, Tia? Assim, olha. Tem um tracinho igual que na tarefa. Você vai colocar o três aqui. Três passarinhos que tinham. Chegaram oito. Três mais oito. Eu já sei que eu sou meio equilibrado. Tá vendo? Vamos lá para o próximo exemplo. Na casa de Priscila, tinha duas rosas e quantas margarinas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis margarinas. Então, lá tinham no total quantas flores? Eu sei que a lição eu vou juntar. Então, eu tenho que juntar a quantidade de rosas mais a quantidade de margarinas e descobrir o total. Então, a gente vai fazer aqui no formato bestical. Tinha duas rosas. Mais. Quantas margarinas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis margarinas. E aí, eu vou juntar. E aí, descobram aí, usando os dedinhos, podem usar caroço de milho, tampinhas. Vocês vão descobrir quantos é dois mais seis. Olha só. Oito. Tá? Agora, na forma horizontal. Como é que eu vou fazer? Na mesma forma que o outro exemplo. Vou colocar o dois aqui, né? Tinha duas rosas na casa de Priscila. E seis margarinas. Quantas rosas, quantas flores tinham no total? Eu já sei. Dois mais seis é igual a oito. Bom? Agora, o exemplo dos patinhos. É, a gente tem que observar, pessoal. A separação aqui, ó. De um lado tem dois patinhos, um, dois. E do outro lado tem outra quantidade de patinhos. Então, eram dois patinhos. Então, nesse outro exemplo aqui, temos alguns patinhos, né? E a gente tem que considerar esse lado e esse lado. Percebendo que eles têm uma separação aqui, ó. Então, eram dois patinhos nadando. Chegaram. Tinha dois patinhos na lagoa. Depois chegaram quantos patinhos? Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco patinhos. Agora, são quantos patinhos? Eu sei que a adição, eu vou juntar as quantidades, né? Então, tinha dentro da lagoa esses dois. Chegaram mais essa quantidade aqui. É todo o conjunto misturado com a lagoa. A lagoa ficou cheia de patinhos. Então, dois mais cinco é igual a quanto? Olha. Sete. Vamos contar aqui para confirmar que é resultado. Tinha dois patinhos dentro da lagoa. Chegaram mais cinco. Se eu juntei, agora eu vou contar todos juntos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tinha dois, chegaram cinco. E agora, dentro da lagoa, tem sete patinhos. Nós fizemos no formato vertical. Agora, a gente vai fazer aqui, ó. Formato horizontal. Eu vou colocar a quantidade de patinhos que havia dentro da lagoa. Mais a quantidade de patinhos que chegaram. E dois mais cinco, eu já sei, é igual a sete. Tá? Outro exemplo. Agora, com animais, né? Vamos lá. Outros animais. Temos um, dois, três, quatro macaquinhos. É, quatro macacos. Chegaram. Uma, duas, três, quatro girafas. Quantos animais já estão juntos agora? Oito. E no formato horizontal? Como é que eu vou fazer? Eu coloco a quantidade de patinhos mais a quantidade de girafas e vou somar. Eles se juntaram. Quatro mais quatro é igual a oito. Tá? Vamos lá para o próximo exemplo. De acordo com os desenhos, completam as histórias matemáticos. E aí, o que vocês acham? É, eu olhando para essa questão, de acordo com o que vocês já sabem, de acordo com o que nós estudamos, né? Como é que eu vou resolver aqui? Então, aqui temos um tracinho, tem o sinal de mais, mais um tracinho, o sinal de igual, para quem não conhece. E aqui é o tracinho, o sinal de mais um tracinho. Vou ler mais uma vez. Ontem, no almoço, Jami tomou um copo de suco, né? Eu não esqueci. No jantar, ela tomou mais dois. Vou colocar aqui. Neste dia, ela tomou ao todo quantos copos? Como é que eu faço para descobrir? Quanto é o mais dois? Eu vou juntar, né? Um mais dois é igual a... Tá vendo como é fácil? Vamos lá. Marina ganhou de seu papai uma bicicleta. A gente vai colocando aqui. Um. Vou colocar o sinal de mais, porque nós estamos trabalhando a edição, tá? Ela também ganhou de sua mamãe uma boneca. Ao todo, ela ganhou quantos brinquedos? Ela ganhou uma bicicleta do papai, uma boneca da mamãe. E ao todo, ela ganhou quantos brinquedos? Quanto é um mais um? Um mais um é igual a dois. Eu tenho uma bicicleta e ganhou uma boneca. Quantos brinquedos eu tenho agora? Dois. Não é isso? Vamos lá. Continuando. Ana e Maria tomaram dois copos. Tomaram água de dois copos, né? Vou logo colocar aqui. Mais tarde, elas tomaram um, dois, três, quatro. Ao todo, elas tomaram quantas águas de fogo. E aí, o que eu faço? Eu já sei que nós estamos trabalhando a edição, então eu vou juntar. Essa quantidade aqui, com essa aqui, vou descobrir. Quanto é dois mais quatro? Quais são aí usando os dedinhos? Eu tenho dois, coloco mais quatro. E agora, quantos ficaram? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Viu como é fácil? Então, o resultado é esse aqui, seis. E por fim, tia Fátima tinha duas canetas. Vou colocar aqui mais em cima. Duas canetas. Vou colocar o sinal de mais, né? Porque é o símbolo da edição. Ela ganhou mais uma, duas, três, quatro canetas. Tia Fátima tinha duas canetas. Ela ganhou mais quatro. Quantas canetas ela tem agora? Como é que eu faço para descobrir? Eu já sei que a edição eu vou juntar. Ela tinha duas canetas e ganhou mais quatro. Quantas canetas ela tem agora? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, dois mais quatro é igual a seis. Entenderam, pessoal? Agora, as atividades que vocês vão fazer no caderno, tá bom? Como eu já fiz vários exemplos, resolvendo na forma vertical e na forma horizontal, vocês têm que fazer também, tá? No caderno. E preencher esse espaço aqui. Vamos lá. Agora, a sua vez. Observe os desenhos e complete. Aqui são biquinis, tá? Ana tinha. Quantos biquinis eu tenho aqui? E aí eu vou registrar aqui, ó, nesse espaço. Ela ganhou, olha só. Vocês vão contar e eu vou registrar aqui. Agora ela tem. E aí juntando, né? Porque nós estamos trabalhando a adição. É juntar. Vocês vão registrar aqui. E aí vocês vão fazer essa operação de forma, na forma vertical, tá? E na forma horizontal, igual que eu fiz agora a pouco. Temos aqui o exemplo das joaninhas. No jardim tinha. Quantas joaninhas tem aqui? Chegaram mais. Então, chegaram outras, outra quantidade, várias outras joaninhas. Quantas joaninhas chegaram? Aí você vai contar aqui e registrar aqui. Agora são. Então, essa quantidade, se juntou com essa quantidade, você vai registrar aqui. E a operação você vai fazer aqui, tipo, na forma vertical e na forma horizontal. Marcos e seus amigos comeram, que são quantos, tá? Comeram essa quantidade de pães aqui. Não vou dizer. Vocês vão conferir e vão registrar aqui. Depois, eles comeram mais essa quantidade aqui. Ao topo, eles comeram quantos pães? E aí você vai registrar aqui a quantidade de pães que o Marcos e os amigos deles comeram. Vão fazendo da mesma forma. Na forma vertical e na horizontal. Olha, eu fiz agora a pouco. Usando o exemplo de bonés. Túlio tinha. Essa quantidade de bonés aqui. Vai registrar aqui. Ele ganhou. Tá vendo? O segundo, ele vai registrar aqui essa quantidade aqui. Agora ele tem para resolver. Aqui também, eu vou terminar de registrar aqui. E aqui, continuar registrando, na verdade. E aqui tem uns exemplos de pães. João tinha. Você vai conferir e vai registrar aqui. Ele ganhou mais essa quantidade aqui. Agora ele tem. Aqui a quantidade total de pães que o João tem. Tinha. E aqui você vai resolver na forma vertical e na forma horizontal. Tá bom? Lembrando, pessoal. Só para reforçar o que vocês já sabem. E o que nós já vimos. Olha só. A forma vertical é assim, olha. Vou pegar o exemplo aqui da joaninha. Tem três joaninhas aqui. A forma vertical. Eu coloco três. Mais. Chegaram. Uma, duas, três, quatro, cinco joaninhas. Quantas joaninhas tem agora? Eu vou somar. A quantidade que tinha e a quantidade que chegava. Então, é oito. Essa forma aqui é vertical. Tá? E horizontal? Assim, olha. Três mais cinco é igual a oito. Horizontal. Tá bom? Então, é isso, pessoal. A tarefa que vocês irão fazer no caderno. Vocês vão ter que pautar o vídeo. Passar essa tarefa para o caderno. Porque revisão. Nosso volume. Nosso livro já acabou. A gente já trabalhou antes que tinha que trabalhar. Já finalizou. E aí vai ter as avaliações. Depois das avaliações, a gente vai trabalhar o volume quatro. Então, vocês vão fazer essa tarefa no caderno. Tá bom? E a aula de matemática encerra agora. E até mais. Até mais. Tchau. 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 Tchau.